Existem momentos que devem ficar eternizados. O dia da sua formatura, a noite do seu casamento, o primeiro ano do seu filho. Relembrar é viver. E tudo isso se torna ainda mais incrível com o olhar de um fotógrafo, que com maestria capta a essência e o sentimento dos momentos e os imortalizam em um pedaço de papel ou imagem em tela. A fotografia é uma arte. E nós do Instituto Mix parabenizamos estes artistas pelo seu dia. Dia 8 de janeiro, dia do fotógrafo. Instituto Mix. Seja o que você quiser ser.